Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens e por vocês estarem se inscrevendo no canal do Farid. Superamos 11 mil, estamos a caminho de 20 mil inscritos e vamos chegar aos 20 mil inscritos. Graças a você, minha amiga, graças a você, meu amigo, pela generosidade, vocês que estão espalhando nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, meu muito obrigado. Informação de Grêmio. Campas está contratado. Uma joia do futebol colombiano. Campas é considerado pela imprensa colombiana e hoje conversei com alguns colegas colombianos, periodistas, jornalistas colombianos, que deram-me as melhores referências do Campas como jogador de futebol, como cidadão, como profissional, como ser humano e como família. É um jovem, tem 21 anos de idade, jogou em todas as seleções de base, agora está na seleção principal colombiana, é tratado como uma joia. O Grêmio está pagando 4 milhões e 500 mil dólares por 80% dos direitos federativos de Campas. Campas é um meia habilidoso, um meia que sabe colocar o atacante na cara do gol e que tem arremate a gol, arremate a gol, chuta a gol, faz gols. Então, é um jogador extremamente importante. Vou dar uma comparação assim, que não pode ser comparado totalmente, mas parcialmente. Ele assemelha-se ao Claudinho. Lembra do Claudinho que estava no Red Bull Bragantino e agora foi para o futebol do exterior, também levado pela empresa Red Bull? Claudinho, que estava na seleção olímpica. Ele é um jogador parecido, 3 anos mais jovem. Claudinho tem 24, Campas tem 21. O Grêmio traz um craque, um craque, estou dizendo eu, de seleção colombiana. O Grêmio traz um craque de seleção colombiana. Esse jogador é diferenciado. Aí muitos vão dizer, é Farid, mas o colombiano, é um pouco desligado, um colombiano, às vezes, é um pouco acomodado, mas esse é diferenciado por todas as conversas. Tive três conversas hoje com jornalistas colombianos que me disseram, é muito diferenciado, joga na pelota muito fácil e é muito bom jogador. O Grêmio está contratando um grande atleta. Então, pelas informações e com o perdão do Portunhol, eu quero dizer para vocês que o Grêmio acerta. Trouxe Borja, trouxe agora mais um colombiano, né? E olha a coincidência, o Campas vai poder servir muito o Borja, que é colombiano e que jogaram juntos na seleção colombiana. Então, é um jogador que oficialmente deve ser anunciado amanhã ou sábado e até domingo ou segunda-feira já estará chegando a Porto Alegre. Mas o Grêmio não para por aí, o Grêmio não para por aí. O Grêmio quer ainda mais um, mais um zagueiro, mais um zagueiro, até porque pode, parece que, informação, informação. Você sabe antes no canal do Farid Germano Filho no YouTube que tem uma oferta por Kahneman e o Kahneman pode deixar o Grêmio. Então, o Grêmio vai trazer mais um zagueiro, vai trazer mais um lateral esquerdo e vai trazer um atacante. O atacante, eu repito, já disse, vou repetir, todo mundo copiou depois. Pode ser o jogador do Tajeres de Córdoba, que viria só em dezembro, que tem proposta da Europa e tem proposta do River Plate da Argentina. Pode ser o Keno do Atlético Mineiro, Keno do Atlético Mineiro e pode ser, sim, eu vou continuar insistindo, sim, até que acerte-se com outro clube, sim, Roger Guedes, porque o Grêmio tem o presidente Romildo Bolzano e ele, presidente, porque o jogador de golfe ele não conta. O jogador de golfe é um vice-presidente de futebol de absoluta inutilidade ao clube. Não serve para nada no clube, não é respeitado no vestiário, é um grande cidadão, ser humano, uma pessoa honesta, correta, mas de futebol não entende nada, conhece muito de golfe. Então, o presidente Romildo Bolzano tem aqui atrás da orelha, atrás da orelha, o nome Roger Guedes. Mas Campas é craque, Campas está chegando e com ele chegarão mais jogadores. O Grêmio é forte, o Grêmio é gigante e o Grêmio quer continuar brigando por onde tem que brigar e não na situação que se encontra. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.